Eu nunca tinha vivenciado isso de um jogo treino, ter 14 mil pessoas, em alguns outros clubes que eu acabei por fazer parte, nem no dia de jogo tinha 14 mil, mas eu tô muito feliz de estar aqui, eu acredito que a torcida possa sim ser um diferencial, já deu pra perceber que é uma torcida de massa, que isso pra alguns adversários acaba nos favorecendo, e acredito que vai ser uma temporada muito boa pra nós. Música